Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruhmann, aqui no Segredos de Beleza. E nós vamos conversar hoje sobre os fatores de proteção solar. Que o último vídeo, ele gerou muita curiosidade de vocês e teve uma série de perguntas a respeito de que tipo de protetor solar é melhor para evitar aqueles danos do fotoenvelhecimento que eu fui passando para vocês nos últimos vídeos. Se você tem interesse em aprender um pouco mais, fica comigo até o final que eu vou te dar uma lista de técnicas de tipo de protetor para poder te ajudar a manter o seu rosto mais jovem, mais bonito, por muito mais tempo. O primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é referente ao fator de proteção, o FPS, que significa F de fator, P de proteção, S de solar. Que se a gente olhar nos tipos de protetor, nós vamos ter uma série de tipos diferentes. Fator 15, fator 20, fator 50, fator 90. E qual que é a diferença entre eles? Aqui a gente vai usar uma conta bastante direta, que é o tempo que você consegue ficar na exposição solar sem ter um dano aparente, um vermelhão na sua pele. Por exemplo, um produto que tem um fator de proteção número 15, ele é 15 vezes mais, você está 15 vezes mais protegido do dano e da exposição solar do que se você não tivesse exposto, aplicado esse tipo de produto em você. E aqui a gente vai fazer uma conta rápida de acordo com o seu tipo de pele. As peles mais brancas, elas vão necessitar de um fator de proteção mais alto. Por quê? Porque ela não tem a proteção tão significativa da melanina, que é o que dá a cor na nossa pele. Então, por isso, as peles mais brancas, elas vão precisar de um fator de proteção, no mínimo um fator 30 para cima, para poder desenvolver uma proteção solar adequada para o seu caso. O que eu recomendo para os meus clientes, independente da tonalidade ou da cor da pele, é utilizar um fator de proteção 30 para cima. E um outro ponto importante é que se você estiver exposto ao sol de maneira direta, é a reaplicação desse produto, desse protetor solar, pelo menos a cada 3 ou 4 horas, você reaplicar esse produto. E se você estiver em contato com a água, na praia ou na piscina, mergulhando, o ideal é que você reaplique esse produto a cada 2 horas, porque ele vai perdendo um pouco a eficácia pelo contato com a água. Essa é a primeira dica extremamente importante para você. Mas o nosso dia a dia, como a gente está, por exemplo, eu estou aqui dentro do meu consultório, gravando aqui, conversando com vocês, eu apliquei o protetor solar de manhã, e eu só vou reaplicar novamente, ou depois do almoço, ou apenas amanhã, quando eu for lavar o rosto, no período da manhã, com os produtos que eu já indiquei para vocês. Se você não sabe ainda esses produtos, dá uma olhada aqui nos outros vídeos que estão aqui no canal, que aí vocês vão poder ver as indicações que eu tenho dos preparos de pele para receber o uso do protetor solar. E aí você vai manter a sua pele protegida por muito mais tempo. Um outro ponto importante são os protetores solares. Se você vai usar o protetor com pigmento ou sem pigmento. Aqui, o protetor solar com pigmento, ele vai ter uma proteção extra. Não apenas o filtro de proteção solar que você já está aplicando. Você vai ter, além disso, você vai ter a proteção do tonalizante que está sendo aplicado junto com o protetor solar. Então, você vai ter uma proteção dupla. Mas aí você vai ter que começar a questionar os valores em relação ao custo-benefício. De acordo com a sua pele, a sua tendência ao manchamento da pele pelo sol ou a sua tendência pela tonalidade, pela cor da sua pele, vai ser indicado, sim, um tonalizante junto com o seu protetor solar. Você pode, ainda, mandar manipular o seu protetor solar com a sua tonalidade de pele. Uma pele mais branca, você não vai conseguir utilizar, para ficar de uma maneira natural no seu rosto, um tonalizante muito escuro. Você vai ter que acompanhar esse tonalizante de acordo com o tom da sua pele, do seu caso, nesse momento do tempo. Aqui, a gente pode também conversar sobre as marcas de indicação para o protetor solar. Nós temos as marcas mais conhecidas, as marcas que, pelo menos para mim, que já tenho 40 anos, no momento que está sendo gravado esse vídeo, me remete muito à praia, à infância, seria o sandal, seria a nívea. São cremes, são protetores solares que ele vai ter uma composição um pouco mais oleosa. Ele vai ter um cheiro muito característico. Esses produtos, eles são, sim, muito bons, mas existem produtos melhores, que não vão deixar esse aspecto da pele mais oleoso. São cremes que vão sendo absorvidos pela sua pele e vão gerar essa proteção no seu corpo sem deixar o odor característico desses produtos e vão te proteger da mesma forma ou até em alguns detalhes que esses produtos não vão proporcionar. Por exemplo, se a gente está falando de um Epsol, de um protetor solar da La Roche ou da Neutrogena, eles são protetores que vão deixar o rosto hidratado ao mesmo tempo que eles vão gerar o fator de proteção. Aqui, o protetor solar vai ser utilizado não apenas para manter o seu rosto mais jovem, eles vão ser utilizados também para prevenir câncer de pele, lesões que vão estar acontecendo no seu rosto com o contato recorrente com o sol. E aqui, nós temos também dois tipos de produtos, né? Nós temos os produtos que são protetores solares e os bloqueadores solares. Essa linguagem vai mudar um pouco o mecanismo que é utilizado no fator de proteção. Os bloqueadores solares, eles vão ter uma tendência a impedir, num nível ainda mais alto, o contato da sua pele com os raios UVA e UVB, que são os raios que vêm do sol, que vão estar gerando o envelhecimento e vão gerando danos às nossas células da nossa pele. E esses danos, pessoal, eles são cumulativos, eles vão sendo acumulados com o decorrer dos anos. Por isso que é muito importante nós cuidarmos a nossa pele desde cedo. Quanto mais cuidados nós tivermos na fase de adolescência, da vida adulta, menos danos vão ser acumulados no decorrer do tempo. Essa é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, é o cuidado recorrente que nós temos com a nossa pele, com o nosso rosto, com a nossa beleza. Que nós possamos manter isso de maneira natural, com pequenos tratamentos que vão sendo realizados no decorrer dos anos. E quando a gente mantém esse fator de proteção, com limpezas, limpeza de pele, com aplicação de produtos, com aplicação de tratamentos estéticos, como microagulhamentos, como radiofrequência fracionada, como o dermaplaning, que é uma técnica nova que a gente colocou aqui na clínica Ruma, que ele vai remover as camadas de células mortas do rosto, deixando o rosto mais brilhoso, com mais jovialidade, de maneira muito mais simples. Pessoal, aqui agora eu vou deixar na tela, vocês vão ficar ouvindo a minha voz ao fundo, e eu vou deixar as fotos de alguns tipos de protetor que eu pessoalmente recomendo para os meus pacientes. Para que vocês possam, aí onde você está, independente do local, possam também ou continuar com os cuidados da pele que você já faz, ou começar a partir de agora, que está me acompanhando, que está vendo a importância que é você fazer um tratamento preventivo, para se proteger dos danos da radiação solar no seu rosto, na sua pele, podendo ter a aparência mais jovem, mais bonita, por muito mais tempo. Então é isso pessoal, essa foram as dicas de beleza número 5, que seriam o uso dos protetores solares, e quais protetores solares vão ser mais específicos para você, nesse momento do tempo, e o que que eu aqui, desse lado, aqui na clínica Hohmann, o que que eu posso te ajudar a trabalhar no seu rosto, com constância, com suavidade e com beleza. Então é isso pessoal, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo.